A manchete é, no aniversário do golpe de 1º de abril de 1964, a imprensa brasileira deixa de pegar leve com o revisionismo histórico. Antes tarde do que mais tarde ainda. Hoje é 1º de abril, dia do aniversário do golpe de 1964. Tá bom, eu sei. Oficialmente, a data usada para celebrar ou para lamentar o golpe de 1964 é o 31 de março. Essa é a data preferida pelos militares e pelos entusiastas da coisa toda. Acontece que essa data é altamente controversa. Só para começar, a movimentação das tropas brasileiras começou na madrugada, do dia 31 para o dia 1º. Aí, essa movimentação se manteve até o dia 2 de abril. Porque foi só no dia 2 que o Congresso declarou vaga a presidência da República e aí empossou o Ranieri Masili, que era então o presidente da Câmara dos Deputados. Ou seja, um interino veio no dia 2 porque no dia 1 um presidente tinha sido derrubado por um golpe. O golpe do dia 1º de abril. Golpe que começou como uma mentira, porque os militares garantiram que só iam arrumar a casa, deixar a coisa bem bonitinha ali, espantar o fantasma do comunismo e depois devolver o poder aos civis. Isso deveria ter levado semanas, meses e não anos e décadas. Então sim, o golpe de 1º de abril começou como uma mentira. Seja como for, os entusiastas do golpe preferem o dia 31 de março, que é para que eles não sejam ridicularizados em suas celebrações. E sim, tem celebrações. Nesse ano de 2021, eles foram para as ruas. Poucos, mas foram. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro foram às ruas do Rio de Janeiro para comemorar a implantação do regime, que durou até 1985. Nós estamos comemorando 31 de março de 1964, quantas forças armadas mandaram o comunismo para fora do Brasil. Nós estamos pedindo a intervenção militar. Nós estamos pedindo a intervenção federal com o presidente Bolsonaro no poder. Eu sei que não é tanta gente assim, mas se você olhar para essas imagens e comparar isso com o passado já remoto, você vai perceber que as viúvas da ditadura, elas perderam o medo de sair por aí, perderam o medo de sair do armário. É sério, tipo, volta aí para 2014. Naquele ano, a celebração do golpe de 1964 era feita em Brasília por um único bobo com uma faixa lá e um foguete na mão. 31 de março de 1964. Data da segunda independência do Brasil. Estamos aqui, comemorando 50 anos da gloriosa contra a revolução de 31 de março de 1964. Para ser bem sincero, até que isso aí acabou bem, porque colocar um foguete na mão desse cara nem sempre é uma coisa muito segura, verdade. Nos últimos anos, o Brasil permitiu que o revisionismo histórico comesse solto, possibilitando todo tipo de versão alternativa para o golpe de 1964. Começaram a dizer também que durante o período da ditadura não houve tortura, o que é, sim, uma contradição, um contrassenso, porque as pessoas que dizem que não houve tortura durante o período da ditadura militar são as mesmas pessoas que celebram a memória de torturadores porque eles torturaram. Então, o fato é que a imprensa brasileira sempre fez pouco caso dessas contradições. E quando não aderiu a esse tipo de revisionismo histórico, abrindo espaço para teses desse tipo aí, quando não fez isso, a imprensa também deixou de questionar tudo aquilo que, de fato, era questionável. E isso piorou na medida em que o Bolsonaro e a sua trupe foram se acomodando no picadeiro do poder. Isso piorou e piorou bastante, porque a partir do momento que esses caras chegaram ao governo, aí a imprensa brasileira, com muita frequência, passou a reproduzir o que eles falavam em reportagens, assim, muito simples, até preguiçosas, jornalismo declaratório, só dando vazão, assim, aos elogios dessa galera aí ao golpe de 1964, sem nunca questionar nada. O exército, no século XX, ele enfrentou por três vezes a tentativa do movimento comunista internacional de se assenhorar e implantar aqui no país um regime que não era o que nós desejávamos. Então, o exército foi claramente o instrumento da nação para impedir que a nação fosse comunizada. Foi isso que ocorreu. Tivemos 20 anos de governos, digamos, autoritários, porque qualificar de ditador eu acho forte, e uso aqui dizer que as mesmas pessoas que chamam os presidentes militares de ditadores chamam o Fidel Castro de presidente. Então, eu acho complicado isso. Agora, em compensação, nesse 2021, se você olhar para tudo que a imprensa brasileira publicou sobre o aniversário do golpe de 1964, você vai perceber que essa, assim, essa permissividade com o revisionismo histórico, né, essa coisa toda, ela deu uma boa freada, deu uma maneirada nesse ano. Estou falando. Dá uma olhada aqui nessa reportagem do UOL. É um bom exemplo do que eu estou dizendo. Golpe de 1964. Novo ministro da Defesa fala em celebrar aniversário no contexto histórico. Mas qual é este contexto? Note que aqui eles noticiam o que disse o ministro da Defesa. Jornalismo declaratório. Ok. Só que eles não ficam só nisso. Só nesse jornalismo declaratório, que é tosco, que é raso, que é incompetente, que é preguiçoso. Ao invés disso, o UOL já se pergunta logo no título. Qual é este contexto? E eles respondem essa pergunta aí no texto da reportagem. Lá está escrito. Especialistas apontam que esse risco, risco da ameaça comunista lá, esse risco era praticamente inexistente à época, tanto pelo fato de que João Goulart não era comunista, quanto pela fragmentação dos movimentos de esquerda e da falta de apoio popular massivo à época. A própria falta de reação massiva contra o início do regime militar reforça esse diagnóstico. Já o jornal O Globo fez uma coisa bem esperta, bem esperta mesmo. O jornal aproveitou a data para indicar filmes de ficção ou então documentários que tratam do tema ditadura militar, golpe de 64, tratam desses temas com responsabilidade. Uma responsabilidade sem paralelos. Até o Estadão, que é tudo menos progressista, mandou mais ou menos bem. A reportagem sobre o aniversário do golpe já começa avisando que os atos foram esvaziados. O que também dá para discutir, porque meia dúzia de gatos pingados celebrando um golpe militar e, por consequência disso, um regime que torturou e matou até criança, gente celebrando isso, meia dúzia de gatos pingados celebrando isso, já é gato pingado demais. Mas, assim, a reportagem do Estadão tem o mérito de, logo de cara, já dar algum destaque, destaque importante, assim, para pessoas da alta hierarquia da República lá que estão criticando a celebração do golpe de 64. Vamos ler. Os ministros do STF, Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes, criticaram as comemorações do golpe militar e lembraram abusos da ditadura. O período, que foi de 64 até 85, é marcado pelo fim das eleições diretas, pelo fechamento do Congresso, por censura, tortura e assassinatos praticados pelo Estado brasileiro. Gente, tudo isso é fato, não é opinião e está estampado bem pertinho do lead da reportagem. Ok. Depois disso, o Estadão ainda transcreve o que disseram aí o Barroso e o Gilmar Mendes sobre o aniversário do golpe de 64. Eu não vou repetir aqui o que eles disseram porque não vem ao caso e eu acho que já deu para entender a essência, o espírito da cobertura do aniversário do golpe nesse ano de 2021. Os veículos de comunicação trouxeram, nesse 2021, uma abordagem crítica das declarações elogiosas ao golpe de 1964. Em segundo lugar, os veículos de comunicação sérios, eles também tentaram embasar essas críticas no que dizem especialistas, no que dizem historiadores sobre o período da ditadura militar. Com mais tempo, daria para fazer uma comparação profunda, detalhada, da cobertura do aniversário do golpe de 64 nesse 2021, uma comparação com o que aconteceu nos anos anteriores. Daria para detalhar isso, ponto a ponto e tal, para chegar a novas conclusões. Aqui, o que a gente pode fazer é olhar, por exemplo, e só por exemplo, para essa reportagem que o UOL publicou no 31 de março de 2020. Dá uma olhada nisso aqui. Grande dia da liberdade, diz Bolsonaro, sobre o aniversário do golpe de 64. Gente, essa reportagem é bem curtinha, é aquele jornalismo declaratório que eu classifiquei aqui como preguiçoso, com todo respeito ao colega que fez essa reportagem, mas assim, tem um problema aqui. Essa reportagem traz elogios ao golpe de 1964, elogios do Bolsonaro e de outros membros do governo dele, e não se propõe a mostrar se essas declarações elogiosas estão embasadas em fatos ou não. Não se propõe a buscar um historiador, um especialista, para compreender a realidade histórica por trás desses elogios. E é isso que se espera que o jornalismo faça. Assim, se alguém diz a um jornalista que está chovendo lá fora, o mínimo que se espera é que esse jornalista abra a janela e verifique se está chovendo ou não, ao invés de apenas publicar a declaração, está chovendo lá fora. Isso é jornalismo. E nesse 2021, no que se refere ao golpe de 1964, a imprensa brasileira resolveu abrir a janela mesmo. E aí você até poderia se perguntar, por quê? Por que agora? Por que nesse ano? Começou a ficar mais óbvio onde esse tipo de saudosismo, onde esse tipo de saudades, saudades não da ditadura em si, mas de uma versão idealizada dela, onde esse tipo de saudades está levando a gente? É um caminho perigoso. Sério mesmo. Olha para os últimos acontecimentos. Na véspera do 31 de março, que eles têm como aniversário do golpe, o presidente do Brasil fez uma confusão imensa lá com a cúpula das Forças Armadas. Afastou o ministro da Defesa, aí na sequência, os comandantes das três armas pediram para sair. Tá, eu sei que oficialmente o ministro da Defesa também pediu para sair, mas essa não é bem a história. O fato mesmo é que o cara saiu dizendo que preservou o caráter institucional das Forças Armadas. Isso aí não é brincadeira. Bolsonaro foi exposto como alguém que pretendia usar o Exército Brasileiro como a sua milícia para dar um golpe. O Bolsonaro quer criar dissensão dentro das Forças Armadas, ele quer criar dissensão nas Forças Policiais, ele quer produzir uma milícia pessoal. Isso é muito claro agora, no projeto dele. E aí ele recebeu um Chega Pra Lá. Essa versão aí de que existe uma parte das Forças Armadas interessada em democracia e outra parte das Forças interessada em Bolsonaro, essa divisão, essa versão, ela é a preferida da imprensa. Ela é a dominante. Mas olha, não é a única. Eu recomendo muito, muito mesmo a leitura disso aqui. Imprensa da voz, a farsa de que generais se descolaram de Bolsonaro, mas militares seguem afundados no governo. Texto do Intercept. E aqui você é apresentado a uma tese muito simples de compreender. É que o governo Bolsonaro é essencialmente um governo militar. Tem um presidente que é militar, muitos dos ministros são militares. E aí, junta tudo isso e você percebe que Bolsonaro é parte de um projeto de poder daquilo que você poderia chamar de partido militar. E aí, se é assim, então, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas como um todo, elas são responsáveis junto com Bolsonaro pelo genocídio que está em curso. Nesse ponto, você poderia me dizer que essa seria, sim, uma mancha histórica muito grave na história do Exército Brasileiro. Mas aí, para para pensar. Será que a história do nosso Exército das revoltas populares do século XIX foram esmagadas pelo Exército até a pandemia do século XXI passando pela ditadura de 64? Será que essa história não é uma história de genocídios? Será que essa não é a história de um Exército que sempre teve como principal inimigo o povo que deveria proteger? Não dá para reescrever o passado, mas bem que o Exército brasileiro poderia buscar alguma redenção no futuro. Para continuar fazendo conteúdo e quem sabe expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro arroba gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Tchau. 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 Tchau.